Bom dia para quem é de bom dia Agora são seis e meia da manhã O sol vai nascer seis e quarenta Como aqui tá atrás de umas montanhas Vai nascer umas sete horas da manhã Eu ia fazer também lá pra nascer do sol Mas não vai ser legal porque não tá pegando o oceano Vai pegar atrás das montanhas A Thaí tá aqui leitadinha ainda Toda encoberta Olha que lindo Olha que paisagem Olha A Natasha tá aqui do lado Então pessoal agora estamos aqui no aguardo Do sol nascer Um senhorzinho tava caminhando aqui Acabou de encontrar uma chave E perguntou se era nossa, mas não é nossa Eu deixei numa varinha Coloquei numa varinha aqui Deixei a chave erguida Com certeza a pessoa vai voltar pra procurar a chave E a chave vai tá aqui, vai tá mais fácil de localizar Vamos ver o sol nascer né Nas montanhas já tá claro Olha lá Já tem sol Vamos esperar o sol aparecer aqui Desisti do time lapse porque não sei onde o sol vai nascer O tiozinho catador de lata Ele falou que o sol ia nascer naquele meio ali Ontem eu medi pelo sol Pela sombra Pra mim o sol ia nascer naquela ponta ali Mas tudo indica Segundo a experiência da Thay Ele tá ali Correto? Sim, é pela sombra de lá Da outras ilhas já nasceram Olha lá, tá vendo? Lá o sol já tá E aqui ainda não A Thay aposta ali Eu aposto ali Ou ali Mas eu acho que a Thay tá certa Aqui tá mais forte E a Thay tá desesperada Aqui querendo ir pra tal da ilha das couves Pra ver tartarugas Não, do Maracujá Ilha do Maracujá Pra ver Acordou já falando lá Não, porque a gente tem lá É lá É lá A maré tá baixa Lá 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 Parece que nasceu de sete meses Não curte a vibe do lugar Como não curto? Senão não estaria falando Vamos pra lá Eu tô curtindo aqui a vibe dos urubus Os urubus que top É porque eu já nasci no meio dos urubus Lá na minha praia Entendeu? Olha lá Olha lá O top tá lá Vamos conferir Será que o top? Ontem nós tentamos chegar lá Mas o Roger regou Por causa da maré E agora tá baixa Você tem que aproveitar, né? E olha que lindo isso aqui, ó Ilha, 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 ilha Aqui atrás tem mais praias De ubatuba lindas E depois Que vem Paraty E pra ajudar Num tempão Comeram tudo ontem à noite, né? Virem ter guardado pra hoje de cedo Zóiudo Pensei que você ia passar no mercado É, mas Devia ter passado ontem, né? Hum A minha aqui tinha mercado Aqui não tem mercado Só tem uns Eu acho que tem um mercadinho assim Deve ter alguma coisa A Thay me deu uma ideia Fazer uma timelapse Do sol chegando no chão Então vou fazer diferente No lugar de apontar para o sol Que deve estar lá Eu vou fazer o sol chegando aqui Vamos ver se vai dar certo Nada feito Tava um lápis do sol Desse ângulo de cá também Deu ruim Agora aqui tá aparecendo Firme, forte e imponente Isso que fala, né? Então a Thay tava certo Nasceu aqui mesmo Nasceu pirando Que ia nascer aqui Nesse meio Ou ali Nossa, tô ruim Já tava esquecendo de mostrar Onde a gente acampou Essa noite, né? Acampamos aqui, ó Nesse cantinho aqui Natasha tá aqui Toda, toda molhada De maresia Barraca tá aqui Ali é a entradinha Aqui é uma rua Acredita? Aqui é a rua Que vai pro vilarejo Aqui, ó E a Thay já tá lá Conversando com o tiozinho Querendo saber Onde tem mercadinho Pra comprar um pão Pra tomar café Um biscoito Bolacha Qualquer coisa Pessoal Olha aqui A gente ganhou Cafézinho Um bolinho de mandioca De mandioca, né? Olha aqui Bolo de mandioca É Nosso salvador Qual o nome do senhor? Evilácio Assim agora O que que você acha? Muitíssimo obrigado Sinta-se abraçado Morador da que nasceu aqui, né? Nasci aqui, é Foi pescador no passado Foi pra... Ficou quanto tempo em São Paulo? Em São Paulo fiquei 45 anos 45 anos? É E aí voltou pra casa Aí voltei pra casa Nesse paraíso aqui, pessoal Olha Ih, ali ó Um cafezinho com o bolinho Tô com uma vontade de te abraçar Mas hoje em dia não pode ter muito contato Muito obrigado, hein? Caraca Caraca Tem que ter uma fotinha Vai estar no Instagram Obrigado, senhor Nossa, que bolo gostoso Observação Estou gravando com a Hero 5 Pessoal, tô deixando a barraca ali montada E a moto Porque Eu consigo deixar as coisas guardadas dentro da barraca Top? Tem as coisas que fica fora da moto Dentro da barraca Agora a gente vai desbravar Aquelas praias de lá Antes Que a Thay tenha um infarte É Não vou esperar Tá duas horas Me chamando pra ir lá Com medo de Subir Você vai perder as melhores vistas Vamos ver só O sol não pode estar do outro lado Vamos ver só Vamos lá Ela quer mostrar a ilha do caranguejo Não Maracujá Ilha do maracujá E as baleias E golfinhos Agora não tem Pinguins Não tem E tartarugas Bom dia Tudo bom? Bom dia Tudo ótimo Já comuniquei uns senhorzinhos ali Que eles vão ficar ali principalmente o dia inteiro Já falei Se vier com o fiscal A moto é minha Tá lá Eu deixei lá Porque eu tô gravando Porque É a melhor coisa, pessoal Vocês que andam de moto Com um monte de coisa fora da moto O que vocês podem fazer? Carregar uma barraca pequena Separa a moto Pega tudo que tá por fora da moto Põe dentro da barraca Fecha a barraca E sai desbravar Possivelmente O ladrão Alguém que vai mexer com vocês Vai achar Que você tá dentro da barraca E não vai mexer na sua moto E nem roubar as suas coisas Ou vai perceber que você saiu Deixou as coisas dentro da barraca E vai levar tudo embora Mas A gente tá com as coisas mais importantes daqui Sim Vai levar roupa Minha carteira Então, pessoal Conversa com a minha sombra Oi Lembra ontem Que a gente vem aqui Na praia da Justa? É, a gente ia passar pra Justa E olha aqui como tá hoje A gente passou beirando A pedra Com água na minha cintura E no joelho dela, né? Dá pra ver pela sombra Olha a diferença Olha aqui Como tá agora Ó, cadê? Dá pra ir andando Pra praia do Justa E aqui é a ilha do Maracujá Dá pra ir na ilha? Dá Vamos atravessar Depois a gente vai pra lá Por que não vamos pra lá agora? Você quer pra lá agora? Bora Vê se dá pra atravessar ou não Primeiro é você Tá Mas se você Se você afundar É um sinal que eu não posso Porque eu sou um anãozinho Mas eu boio Você afunda Bom dia Mas eu sou alta Bom dia Lá vamos lá Como tá aí Ó, por enquanto tá tranquilo Vai sumar Será que vai dar? Por enquanto é tranquilo Olha aqui, ó Vai dar uma afundadinha Mas eu também não Olha que seria assim Esse camelo Vai ser aí? Sim Tô precisando Tô precisando Olha lá Tô seguindo a Thay Vai lá, Thay Vamos ver Olha o tamanho da pedra Onde vai dar Vem pra aqui Papadi Tô seguindo você Sério? Tranquilo 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 Favorável Tudo tranquilo Tudo favorável Tudo tranquilo Tudo favorável Peixe da manhã Olha mais um peixe Verdade, olha Aqui vem um monte Aí pessoal Eu tô com uma GoPro Hero 5 Eu não tô confiante Colocar Eu não tô confiante Colocar essa GoPro Dentro da água Não pisa Não pisa Nesses pedaços Aí que tá com Olha o tamanho do peixe Peixe pedra Deixa eu ver Não sei se dá pra ver Eu tô com medo de colocar a GoPro Dentro da água Porque já entrou alguma vez E a água salgada na GoPro Fazendo um cocô Que fez cocôzinho Ah é aquelas coisas do mar Esponja do mar Aquelas lacraia Lacraia ou esponja do mar Olha o cocôzinho dela É esponja do mar Olha só pessoal Olha essa água Que cristalina Ah tem que ir naquela ponta Vai dar pra ver Alguma tartaruga Alguma coisa Caraca Olha que linda Aqui O que? O que? Olha Olha só pessoal Estamos aqui na ilha Do Maracujá Praia da Justa Essa aqui na frente Essa aqui é a Praia da Justa? É Praia da Justa O Batumirim Tudo isso daqui Até lá na frente No estaleiro É Olha que linda Olha essas águas cristalinas Vamos ver da outra pedra Agora maior Que você vai ver Olha aqui Magníficos Vamos lá Não esquece Olha essa vista E ali tá cheio de tartaruga Naquele cantinho ali Um monte Um monte Um monte A gente vai subindo Aquelas pedras Pra apreciar as tartarugas Que lindo né Olha esse mar Olha esse daqui Vamos lá Em busca das tartarugas Beleza Thay? Beleza Não sei se vocês conseguem ver Com a câmera Ali tem uma tartaruga nadando Olha que linda Marronzinha Bem pequenininha Mergulha Que lindo né pessoal Cadê ela? Ela mergulhou Foi pegar comidinha E já ela sobe Olha lá Subindo de novo Subindo 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 Olha lá Que bonitinha Olha que lugar bonito pessoal Se tivesse o Snoke Eu ia entrar aqui Pra nadar Só pra ver as tartarugas Olha Que lindo E ali é a praia Da Justa É Lindo, linda Lindo ó Aí pessoal Agora a gente vai voltar Essa aqui Essa aqui Ou aquela pedra lá Essa daqui E tem que ir pulando Ó Para Para Thay Olha lá Tá com vergonha Tá falando que é muito magrela Olha lá Vamos esconder Só atrás da pedra Pronto Olha lá Se escondeu Então pessoal A Thay falou que vai dar uns mergulhos aqui Vamos ver Ainda bem que os parentes dela estão ali Qualquer coisa Salva Cadê a Thay Eu acho que Eu acho que a baleia engoliu a Thay Não Uma baleia Eu tenho que sair Do que é Olha lá Tranquilo Olha lá Parece peixinho Olha lá Que inveja Se eu não tivesse pintado Esse cabelo Eu ia entrar nessa água Caraca Olha lá Ai ai Se joga Se joga Vou ter que passar a máquina Esse cabelo Para poder nadar Que inveja Que vão estar Dar um mergulho nessas águas Tem um snorkel Um pé de pato Eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que cortar esse cabelo azul Com pintura nova Vai pintar de azul Vai Olha que inveja Branca Tá gostosa a água Não tá? Nossa Demais Vai essa daí Então pessoal Acabamos de chegar aqui Do outro lado Na ilha da Justa Ilha não Praia Acabamos de chegar Na praia da Justa Com ilha do Ilha do caranguejo Na cabeça Maracujá né Ilha do maracujá É isso aí Olha que linda Maré abaixou Como eu mostrei pra vocês Continua Abaixou mais ainda Mais ainda Dá pra vir Até de moto Pra cá E lá tá a ilha No maracujá Que linda Tem outras ilhas Outras ilhas Ilha 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 Tudo ilha Aqui é a praia da Justa Olha que top Observações sobre Observações sobre A praia da Justa Tem uma trilha por aqui Que o pessoal Ou vem pela trilha Mas possivelmente Deve estar fechado Por causa do vírus X Beleza Uma bolinha Uma bolinha Uma bolinha Uma bolinha Uma bolinha Pega Olha lá Que vulguinho Já mudou Não Quem tá na praia Ah esses daqui São bravos mesmo Eles são bravos Que voa pequenino Cadê Cadê a mamãe Cadê a mamãe Ela é a mamãe Pequeno Aqui praticamente É uma praia Pouco movimentada Ou muito movimentada Eu não sei Lindo Lindo Olha essa paisagem E ali tá A ilha do maracujá Top né Voltamos pessoal Aqui a barraquinha Tá aqui Inteira Só pegaram Meu cartãozinho Só Que tava em cima Vai tá valendo Pode ser algum inscrito Deixa algum recado Sou filha da mãe Não pode acampar aqui Vamos ver se tem um recado Na moto Não A motinha tá tranquila Beleza Top 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 Sem nenhum recado Ah o cartãozinho tá aqui ainda Que eles tinham marcando E agora eu vou cozinhar Fazer uma macarronada Com feijão Tá ali ó Barraquinha tá aqui ainda Sem problema nenhum Que vocês viram E bora cozinhar Que vocês viram Que vocês viram Que vocês viram Eu fiz o almoço Tá ali o macarrão com feijãozinho em lata Tá aí já tá devorando E eu joguei o óleo quente O óleo quente O óleo ali O álcool Pra acabar E pisei em cima Deve ter queimado todo meu pé Nossa Tá com morrinha Tô fudido agora Tá ardendo Pra caramba Burro Pessoal Sou muito burro Caraca Tá ardendo Tá ardendo Tá ardendo Tá ardendo Não sei se conseguiu Acabei de passar uma água Dá pra ver Tá com som Não sei se dá pra ver Bolha 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 Bem aqui Nessa região Aqui ó E tem uns 800 km Antes de chegar no Espírito Santo Tem que dar mais uma parada Senão não aguenta Tá ardendo Já mandei mensagem Pra um colega meu Luciano Manfred Manfred Acho que é isso Sobrenome Mandou comprar Sufinato De não sei o que Agora Aqui não tem farmácia Na próxima visitação Achar uma farmácia Comprar Passar no pé Ele falou Se essa bolha estourar Eu não vou aguentar Nem andar de moto Mas faz parte Das aventuras Sou muito burro E a Thay tá lá Tá lá lanjão A Thay foi lá Lavar as panelinhas Pra mim Que eu fui lá Molhar o pé Um pouquinho no mar Não esqueci de levar Agora fui lavar as panelas No mar E começo a organizar As coisas Pra vazar daqui né Pessoal Duas e meia da tarde Aproximadamente Raim do Ibatuba Agora eu saio Olha que lindo De novo né Já mostrei pra vocês O Ibatuba Tô encantado O Ibatubinha Na taxa Tá tudo ok Carregada Tudo cheio de areia Agora partiu Sentindo o Rio de Janeiro Vamos ver Se vamos ficar no Rio Se vamos passar o Rio Não sei Então vamos que vamos Ó que tiver quase chegando Para um posto de gasolina Tomar uma água gelada Dentro de uma pesquisada De hotel Pousada Ou se eu acho Algum motel Na beira da estrada De per noite Já era A Thay tá aqui Você vai caminhar Mas você vai caminhar Uma Vai caminhar Uma meia hora No sol quente Meia hora não Se eu entrar por aqui Eu caminho Ah não é meia hora É uns dois quilômetros E tem que esperar o ônibus ainda Tem que esperar o ônibus O dinheiro tá aí Certinho Guardadinho Eu tô morrendo De tanto mergulhar hoje Vocês viram as imagens Então despedir a Thay Thay Alô Roger Um botijãozinho de gás Olha o tamanzinho da mulher Tamanzão da mulher Olha o tamanzinho do homem Mas é um amor de pessoa Muito gente boa Humilde Simples Todo mundo gostou De verdade Todas as praias O pessoal gostou Trouxeram café pra gente De verdade Foi irado Então Thay Boa caminhada E partiu Muito obrigada Você também Cuide do seu pezinho Primeiro objetivo Na farmácia Comprar um remédio Que o Luciano Manfredi A esposa dele Passou pra mim Se não Eu vou chegar sem pé Pessoal Primeiro perrengue Da cidade Do dia A corrente escapou Porque o pinhão Da frente saiu Agora vamos tentar Encontrar ele Ainda bem que eu parei lá A moto aqui Agora está no meio da pista Tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti